Estevam! Estevam! Aê! Vessel! E aí, Vessel, você parou uma coisa bacana pra nós hoje, eu tava vendo aqui, parece bacana. Olha, preciso dizer a vocês que eu tô um pouco tenso com as novas tecnologias, entendeu? Porque eu tive que sair do computador, fui pro celular, tive que buscar um tripé, mas parece que tá tudo em ordem, né? Entendi, não, aparentemente tá tudo em ordem. Todo mundo atenta pra receita que você preparou. Tá bem bonitão, eu adorei o quadro aí atrás, viu, Vessel, de você. Ah, é um vegetal, né? É um vegetal. É um vegetal. Aliás, Carla, no final da coluna eu tenho um recado pra você, viu? Oba! Tudo bem? Tudo, tô por aqui. Tudo bem, muito bem. Eu tô usando um teleprompter aqui, viu? Sabe como é que é o teleprompter? É a receita impressa pendurada na tela do computador enquanto eu falo pelo celular. Boa! Manda um making-off depois, Vessel, por favor. Ah, não, isso aqui é complicado. Bom, o negócio é o seguinte, essa receita é feita com uma cavalinha assada. A cavalinha é um peixe que tem um preço muito bom, é um peixe muito saboroso, é um peixe pequeno, é um por pessoa. Ele é um, digamos, o irmão maior da sardinha, é uma delícia. Então, essa cavalinha, não cavaquinha, não confundir cavalinho com cavaquinha, essa cavalinha assada, é o seguinte, primeiro nós vamos temperar essa cavalinha com o quê? Sal, pimenta, raspa de limão, um pouco de alho, pega um dente de alho e corta ele bem pequenininho, espalha por cima. Sal, pimenta, raspa de limão, alho, um pouco de azeite e nós vamos fazer uma mistura. Meia xícara de vinho branco seco com suco de meio limão. Vamos misturar isso e vamos usar isso no começo, no tempero e depois na hora de terminar a receita. Aí a gente vai deixar no tempero pouco tempo, aí uns 15 minutos, peixe pega sabor muito rápido, vamos deixar uns 15 minutos no tempero e depois nós vamos pegar uma assadeira média com um pouco de azeite, forno a 180 graus, 15 minutos mais ou menos no forno. Se você tiver um forno com aquele queimador por cima, que vai dentro daquele douradinho, pode ligar no final mais uns 2, 3 minutos também, que dá uma cor muito bonita. Durante o tempo de preparo, que é pouco, como eu falei, uns 15 minutos mais ou menos, ele é aberto, limpo, você pode também colocar um pouco de azeite no meio do caminho. Aí quando tiver com azeite já colocado, termina no forno, se tiver o queimador por cima, acende para ele, liga para ele poder dar uma tostadinha. Aí tira do forno e rapidinho passa da assadeira para um outro recipiente, uma tábua, enquanto você pega a assadeira e coloca lá dentro o resto do vinho, mais o sugo de limão, põe em cima do fogão, solta bem o fundo, deixa evaporar um pouco e aí depois você vai despejar esse molho gostoso, tem todo o sabor do peixe, mais o vinho, sugo de limão e todos os temperos. Vai colocar isso aqui por cima do peixe na hora de servir. Você pode servir com uma salada, mas eu gosto muito de uma salada também, que é uma salada de cebola assada. Então você assa a cebola, isso leva aí uma boa meia hora para assar no forno, 45 minutos, e quando estiver pronto você corta a cebola no meio e debulha a cebola e aí vai servir uma salada morna junto com o peixe, é delicioso, tempera com o tempero normal de uma boa salada. Essa salada de cebola é muito, muito gostosa. Agora, terminada a receita, Carla, eu tenho que ler para você. Eu pensei na hora em você, viu, Carla? Debulhar comigo mesmo, é isso? Uma notícia que saiu no jornal de Itu, em 1904. O título é A Mulher. Então ele diz assim, Para uma mulher ter o merecimento real, precisa aprender a cozer, a cozinhar, a ser amável, ser obediente, ter livros úteis, levantar-se cedo, fugir da ociosidade, guardar um segredo, evitar bisbilhotices, ser graciosa e alegre, dominar o seu gênio, ser a alegria da casa, cuidar bem dos filhos, convencer pela meiguice, não falando do tempo, ser a poesia e a flor do lar, não ser demasiadamente ciumenta, não andar sempre pelas lojas, tratar de tornar-se agradável, ter uma grande bondade no coração, e o mais importante, não jogar no bicho. É sério isso, Vécio? Faltou piano aí, não faltou não? Opa, que dei a câmera. Aí, já lá. Tá vendo? Debulhar comigo mesmo, Vécio. Obrigada, viu? Então, Carla, sinta-se homenageada aqui, viu? Nossa senhora, sei nem por onde começar a agradecer. Não joga no bicho, hein? Tá bom. Que semana, hein? Nossa senhora. Beijo, valeu. Beijo, Vécio. Até amanhã, valeu.